Tudo bom? Riquezas, delícias da minha vida filada, ser da terra, amores, você já ouviu falar no poder do açafrão, do cúrcuma, é exatamente, quando você acaba de ingerir, ele já começa a agir no seu organismo, você precisa saber do poder desse açafrão, é isso mesmo, essa é uma especiaria que muitas pessoas usam até no tempero de casa e é muito saudável, e também a gente pode beber ele na água, é tão fácil gente, tão fácil, mas você precisa entender as propriedades que ele tem, o que pode trazer de benefício para a sua saúde, filada sério, eu não sabia, onde eu acho, olha só, você acha em feiras, supermercados, casas de produtos naturais, tem gente que passa vendendo até na sua porta, no meio da rua, que em Goiânia muitas pessoas vendem, filó, eu não sabia, amor, o poder da cúrcuma é impressionante, previne e trata doenças ao mesmo tempo, e você sabia que ele também ajuda a emagrecer? É isso mesmo, olha só, eu vou te contar tudo que ele trata e previne, mas antes deixa o gostei, se inscreva nesse canal, compartilhe com familiares e amigos, porque Coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas, muitos e-mails eu tenho recebido as pessoas me perguntando do meu novo canal, é Coisas de Filó Família Louca, com loucuras saudáveis, a gente tem se divertido muito, lá tem receitas brincadeiras, olha só, entre, porque lá também não há depressão, não há racismo, não há preconceito, não há bullying, lá é só alegria. Filó, docer, e aí, olha só, além de prevenir, o açafrão trata inúmeras doenças, você quer saber algumas delas? A Filózinha aqui vai lhe falar agora, olha só, como o câncer controla a menstruação, trata coqueluche, Alzheimer, asma, insônia, você tem alguma dessas doenças? Olha só, tem depressão? Também trata depressão, fadiga, estresse, gente, o poder dessa especiaria, você não tem noção. Também trata câncer de próstata e previne ejaculação precoce, amigo, tu tem ejaculação precoce, então você precisa começar a fazer uso do açafrão, sabe por quê? Ele previne, trata inúmeras doenças e a ejaculação precoce, às vezes, traz, atrai até depressão para os homens, não é verdade? É muito, muito ruim mesmo, eu recebo inúmeros e-mails com essas reclamações. A transformação que o seu corpo sofre, você tomando, passando a tomar açafrão, você não tem ideia. O ideal, gente, eu gosto muito de trabalhar com a prevenção, a prevenção é importantíssima. Passou aí dos 20, 25 anos, 30 anos, começa a tomar, previna, não espere acontecer as coisas na sua vida. Eu perdi meus pais com câncer e hoje eu aprendi a trabalhar com a prevenção, então previna, não precise, não espere ficar velho, não espere as doenças surgirem para você se aderir às receitas, aderir aos tratamentos, combinado? Filó, doceira, e aí, amor? Então, e aí, depois dos 20 anos, tu já começa, entra na onda dos produtos naturais, dos tratamentos naturais que você vai ver. Olha como eu compro aqui, ela é de garrafa, assim, litro, ó, porque vem bastante. Você pega 200ml de água, eu gosto bem geladinha, aí aqui você vai colocar uma colherzinha de café de cúrcuma, certo? Não precisa ser cheiona, não. Aí é só você mexer bem, olha só. Filó, doceira, tem gente que faz franguinho, coloca, tem gente que usa até em salada, né? Tem alguns países que eles usam muito essa especiaria, e realmente é muito saudável mesmo. Ele trata muitas, muitas doenças. E aí, você vai beber de manhã em jejum, porque o seu corpo ainda não recebeu nenhum alimento, então é importantíssimo você tomar cúrcuma em jejum. Filó, doceira, é difícil tratar? Meu amor, difícil é ficar doente. Difícil é você ficar doente e ainda não ter como curar. Então, sempre vale a pena a gente trabalhar com a prevenção do que depois ter que correr atrás do prejuízo, não é verdade? Filó, doceira, não é que eu tenha cúrcuma em casa e eu não sabia disso? Filó, doceira, amou. Eu vou te contar que é um santo remédio, é milagroso. Compartilhe em todas as suas redes sociais esse vídeo, porque você pode ter certeza que tem alguém precisando desse santo remédio, tem alguém precisando de você. E a gente se sente tão bem quando a gente ajuda o próximo, não é verdade? Então, compartilhe no grupo de família de WhatsApp, de amigos nas suas redes sociais. Deixa um gostei, se inscreva no canal e corre lá no meu outro canal também. Tem coisa de filó, família louca, porque são loucuras super saudáveis e a gente tem se divertido horrores lá. Está muito gostoso de fazer para vocês. Eu amo vocês demais da conta e preste atenção, ame a ti, ame ao próximo como a ti mesmo. Pense nisso e ame a ti também. Então, cuide de você, cuide da sua saúde, porque você é um presentinho de Deus aqui na Terra. Visse principalmente para mim, porque eu amo meus fãs, meus seguidores. Olha só, eu estarei aqui amanhã bem cedinho e tem aparecido todas as tardes também. Presente, porque batemos 3 milhões de inscritos e vocês merecem o melhor de mim. Viu? Eu amo cheio de coisas gostosas. Bye!